Essa sessão de fisioterapia vai custar esse preço aqui, tá? Da sua amiga, já com desconto, tá? Já com desconto? É. Brincadeira, hein? Carinho, né? Olha, o doutor Heraldo é o melhor fisioterapeuta da cidade. Vale cada centavo. Não, não, disso eu não tenho nem dúvida, não tenho o que falar. Agora, vamos fazer o seguinte, eu já vou pagar as 10 primeiras sessões pra eu não ter que ficar vindo aqui todo dia. Tá, então ótimo. Eu vou fazer seu recibo. Tá, seguinte, a Cristiana não pode ficar sabendo disso de jeito nenhum. Ela não pode nem sonhar que sou eu que tô pagando isso aqui. Ele me contou tudo, pode deixar. Tá bom. Bernardo? Por que você tá pagando as minhas sessões de fisioterapia? Eita, gente, o que é isso? A Bela Amada largou o site. Ai, que maravilha. Nossa, que ela descansa em paz. Nossa, sabe o último conselho que ela me deu? Ai, Ritinha, eu não quero nem ouvir. Ela tá dizendo que eu preciso mesmo de ajuda, que é melhor eu procurar um psicólogo, não uma louca blogueira que nem ela. Juju. Nossa, que sensato. Eu acho que esse é o primeiro conselho útil que ela te dá. Eu quero saber por que que você tá pagando as minhas sessões de fisioterapia. Ué, você ia fazer o tratamento se você soubesse que sou eu que tô pagando? Claro que não. Então, ué, minha mentira não só foi inocente, como foi bem intencionada e bonitinha. Bonitinha, Bernardo? Bonitinha, ué. Só um jeito de fazer você aceitar minha ajuda. Qual o problema? Olha só, você pode cancelar as minhas sessões? Eu vou fazer fisioterapia no hospital público, tá? Sem chance. Não viaja. Se você fizer isso, você não vai conseguir ficar pronta pro campeonato brasileiro, hein? Bernardo, cada um tem que viver do jeito que pode, tá? Eu já decidi. Para dar licença, que eu tenho que estudar. Obrigada. E eu era o Bernardo que tava pagando minha fisioterapia. O Bernardo? Não sei não, viu? Essa insistência em te ajudar é muito suspeita. Ai, pai, não começa. Não começa, tá? É suspeita sim. Pra mim, ainda ele tem culpa no cartório. Por isso que ficava fazendo esse carnaval, hein? O que foi isso, sabe? Foi horrível. Foi horrível, sabe? A Dominga chegou, ela ficou tão decepcionada. Por que eu tinha que inventar, sabe? De trair a minha bolachinha? Fernandinho, eu te li desde o começo, cara. Esse negócio de vida dupla é pra personagem de quadrinhos. A gente sempre se ferra, não presta. Bruno, você acha que ela vai me perdoar? Não, só tem uma pessoa que pode responder isso pra você. Bruno, será que eu posso falar com o Fernandinho um pouquinho? É todo seu. Estou bem? Você está bem? Não, não, Fernandinho. Estou péssima, não dá pra perceber? É, você pensou no que eu te disse? Aliás, ultimamente eu acho que eu só tenho pensado. Acho que essa é a única coisa que eu tenho feito, entende? É, eu também. E aí, Fernandinho, assim, eu sinceramente acho que... Que a gente já está há muito tempo junto, né? E que a gente viveu muita coisa junto, né? Coisas... Coisas lindas, né? Domingos, coisas maravilhosas. É, muita coisa. Muita coisa ruim também, né? Mas muita coisa. É, também. Muita coisa ruim, sim. É tanta coisa mesmo que eu não sei se eu quero jogar isso fora, entende? Eu também não sei se eu quero. Por isso, Fernandinho, assim, eu resolvi pensar mesmo, sabe? E resolvi te perdoar. Você tá falando sério? Tô. Você tá falando sério? Tô. Não, não, mas calma. Calma, tá? Também não é assim, não. Mais uma coisinha, aliás, umas coisinhas que eu quero que fique assim, bem claro nessa sua cabeça, tá? O quê? O quê? Pode falar, pode falar. Pede atenção, Fernandinho. Se você fizer isso comigo de novo, Fernandinho, se você me trair de novo, se você quebrar minha confiança por qualquer motivo, eu juro em que eu não vou... Desfolo, eu te mato porque essa história tá aqui, mas eu tô engolindo, tá? Calma. Olha, eu prometo, ó, eu prometo. Eu prometo que eu nunca mais vou olhar pra mulher nenhuma, Domingos, nunca mais. Aliás, eu vou assim. Eu vou olhar só pras nossas professoras. Mas, Domingos, é porque é impossível assistir aula sem olhar pra elas, né? Domingos, olha, eu prometo que você é o namorado... Namorado mais que eu. A Cristiana é teimosa demais, pai. Pô, consegui o melhor fisioterapeuta da cidade pra ela e ela não quer aceitar de jeito nenhum. Como é que ela pretende se tratar? Sei lá, disse que vai no hospital público. Filho, eu sei que você tá tentando ajudar a Cristiana, mas a gente tem que ver o lado dela também, né? O Antônio nunca foi de abusar da boa vontade de ninguém. E ele deve ter educado as filhas da mesma maneira. Não, de qualquer forma, eu achei muito bonita a tua atitude. Eu tô muito orgulhosa de você, viu, meu filho? Ah, mas é o mínimo que eu posso fazer, né, mãe? Retribuir uma coisa que ela fez por mim. Ela foi demais, pô, me livrou de roubada pra caramba. Escuta aqui, como é que você tava pretendendo pagar pelo tratamento, hein? É que eu tenho uma grana guardada, mesada que eu juntei. Nossa, mas que bacana. Na tua idade é tão difícil saber guardar dinheiro, né?